É muito melhor recuperar o controle sobre os orçamentos públicos e fazer o que tem que ser feito? É isso, tem que ser feito. Não tem sentido. Quem é se perguntar nessa... Eu perguntei várias plateias aqui, eu tenho certeza que eu perderia, eu não vou perguntar. Eu pergunto sempre, eu chego, eu estou com... Quem é o ministro da Fazenda da Alemanha? Silêncio. Quem é o da Suíça? Silêncio. Agora, no Brasil, todo mundo sabe. Por quê? Não devia saber. Devia ser desimportante. No Brasil, todo mundo sabe o nome do... O governador da Califórnia, aquele autofilista, o Schrodinger, quem é que é o presidente da república? É o Reagan, artista de televisão. Todo mundo sabe a vida do político. Ninguém sabe quem é o ministro da Fazenda, o secretário de Tesouro. A gente sabe, os especializados sabem. Mas os que não são especialistas, não sabem. Porque não é importante. É uma federação funcionando. Você sente a presença do Estado. O dinheiro está lá embaixo. 70% está na base, 20% está nos Estados e 10% lá em cima, para fazer a internet, frota do Pacífico Sul, uma coisa, mandar um cara à lua de vez em quando. É um pouquinho lá em cima. Aqui é o contrário. O dinheiro está todo em cima. Você manda um cara à lua todo ano. Você faz transposição do Rio e Amazonas. Você faz um estádio para o seu time. Você gosta de dois ou três países. Você manda fazer porto lá, com dinheiro de brasileiro. Aí você traz o cara para fazer uma refinaria no Brasil. Gasta 20 bilhões. A estimativa era 2. Você gasta 20 bilhões. Se chegar lá, não tem nada. Mas está bom. O presidente tem poder. O presidente faz qualquer negócio. Capitaliza um banco de desenvolvimento em 500 bilhões. Aí ele dá dinheiro para um empresário amigo. O cara vira a maior empresa de proteína do mundo. Basta você olhar para um cara e... É você. Pronto. Escolheu. Foi embora. Subiu. Nenhum presidente pode ter esse poder. Esse poder tem que ser limitado, descentralizado, para uma federação funcionar. Então, nós temos que devolver esses orçamentos para a classe política. E falar, olha, trabalha por aí. Para. Agora, 26 governadores, mais o Distrito Federal, todo mundo correndo atrás de ministro. Que história é essa? Que história é essa? O ministro devia ser pequenininho. O ministro é coordenador. O ministro da Educação é um coordenador. Ele é o secretário executivo da reunião dos secretários estaduais de educação. É isso. Melhores práticas. Trocando ideias e tal. Inscreva-se no nosso canal. Youtube.com.br MBLivre Precisamos da sua ajuda.